Olá, eu sou o João. E eu sou a Camila. E nós somos os vencedores do concurso Uma História de Amor Bota Fanática. Minha história de amor começa com o Botafogo desde pequeno, que eu venho no estádio com meu pai. A gente sempre mantinha uma tradição de comer um espetinho e depois entrar pra assistir o jogo. Com o tempo a gente foi perdendo um contato, mas mesmo assim, né, eu não deixei de assistir os jogos, sempre acompanhei. Aí eu comecei a vir com o meu melhor amigo. Era uma situação um pouquinho diferente, né, uma situação um pouco mais difícil. A gente vinha só com o dinheiro do ingresso mesmo pra assistir o jogo. E eu segui com o meu amigo, vindo nos todos os jogos Botafogo. E a minha história de amor com o Botafogo começa com o meu pai. Ele me trazia no estádio quando eu era pequena pra assistir os jogos. E depois, quando meu irmão nasceu, ele continuou trazendo a gente pra assistir. E a gente sempre ficava um tempo ali fora, né, antes do início da partida, conversando, né, com o meu espetinho também. E foi assim que em 2019, num desses encontros que aconteceram ao longo de vários anos, eu encontrei o João ali no espetinho, depois de se conhecer na escola também. E aí a gente já tinha se cruzado várias vezes na vida mesmo. A gente estudou junto no colegial, né, a gente tem uma diferencinha de idade. Mas a gente começou mesmo a ter um relacionamento por conta aqui, né, de a gente se encontrar sempre no estádio. Então a gente ia se encontrando sempre e aí a gente começou a assistir o jogo junto. Inclusive foi quando, né, a gente assistiu o jogo aqui desde quando a gente não tinha divisão no estádio. E aí ela era do Prata, né, depois começou a ter divisão, ela era do Prata. Eu sentava no Tricolor. Ela começou a sentar no Tricolor. A gente começou a assistir os jogos junto. E aí daí pra frente, né, desde 2019 a gente tá junto. A gente tem várias recordações aí. Dia que tava um dilúvio no jogo, a gente tava aqui. Dia que quase não tinha torcida, que o Botafogo tava numa situação mais difícil, a gente tava aqui ainda. Então a gente acompanha tudo. A gente fez vários amigos durante esse tempo no estádio. E é isso. É assim que é a nossa história de amor, bota fanática. Obrigada, Botafogo, por unir nossas duas paixões.